João Felisberto Raimundo, mais conhecido como Pedro Raimundo, nasceu em Maruí, em Santa Catarina, no dia 29 de junho de 1906. Filho de João Felisberto Raimundo, que era pescador e sanfoneiro, seguindo os passos do pai, começou a tocar sanfona aos oito anos. Foi integrante da banda Amor à Ordem, ainda bem jovem, além de se apresentar em festinhas. Trabalhou como pescador até os dezesseis anos, quando passou a trabalhar na construção da estrada de ferro Esplanada Rio Deserto, em Santa Catarina. Em 1929, mudou-se para Porto Alegre, onde trabalhou como condutor de bonde, inspetor de tráfego, guarda-freios, maquinista de usina, balconista e oleiro. Foi também chaveiro da estrada de ferro Dom Tereza Cristina, onde foi vítima de um acidente que lhe deixou um defeito na mão, o que, entretanto, não o impediu de tornar-se um dos mais brilhantes sanfoneiros do Brasil. Em 1939, começou a trabalhar na Rádio Farroupilha, na cidade de Porto Alegre, onde organizou o Quarteto dos Tauras, com Oswaldinho, Zé Bernardes e Zico. Em 1942, excursionou pelo interior do Rio Grande do Sul e, no ano seguinte, foi ao Rio de Janeiro, onde se apresentou no show Muraro, na Rádio Mairinque Veiga, na Rádio Tupi e na Rádio Nacional, onde foi contratado. Com isso, mudou-se para o Rio de Janeiro, lançando ainda em 1942, pela Colômbia, seu primeiro disco, com o Choro Tico-Tico no terreiro e o Chote Adeus Mariana, as duas de sua autoria. Homenageou a cidade de Laguna, com sua canção, Saudade de Laguna. Sua descontração e exuberância fizeram com que o chamassem de o gaúcho alegre do rádio. Alternavam em suas apresentações, músicas alegres com outras sentimentais. Em seus shows, vestia-se com bombacha, lenço no pescoço, botas, esporas, chapéu e guaiaca. Pedro Raimundo levou a figura típica do sul do Brasil a todo o país, tempos antes do surgimento do movimento tradicionalista gaúcho. O auge de sua carreira veio com os versos de Adeus Mariana, que ficaram na memória musical brasileira. Com esta canção simples e trajes típicos do Rio Grande do Sul, Pedro Raimundo se torna uma das marcas do programa César de Alencar, na Rádio Nacional, que era o principal programa de auditório do país. Assim, foi o primeiro cantor gaúcho a ficar conhecido, graças ao rádio, fora do estado. Além disso, atuou nos filmes Uma Luz na Estrada, de 1949, e Natureza Gaúcha, de 1958. Em 1959, se submeteu a uma cirurgia para corrigir um defeito no polegar, porém, ficou com a mão paralisada, o que lhe afastou da música durante dois anos. Pedro Raimundo voltou a se apresentar em 1963, na Mairinkveiga, no Rio de Janeiro, a emissora em que Raimundo começou a se apresentar quando chegou no Rio, há 20 anos atrás. No mesmo ano, volta ao Rio Grande do Sul e faz uma temporada na Rádio Gaúcha. Sem a mesma vitalidade de antes, logo transfere-se para a cidade de Louro Miller, onde conduz o programa Pedro Raimundo, às seis da manhã, na Rádio Cruz da Malta. Na mesma época, apresenta atrações semelhantes nas Rádios Eldorado, de Criciúma e Diário da Manhã, de Florianópolis. Em 1971, volta ao microfone da Rádio Gaúcha. Em 9 de julho de 1973, aos 67 anos, faleceu no Hospital de Lagoa, no Rio de Janeiro, vítima de câncer.